Doutor Noir, sim. Penso que tivemos ao longo, digamos, destas duas sessões, digamos, quer relativamente à apresentação da MSC, relativamente ao qual o Ramon fez um balanço, quer agora relativamente ao caso da Orei, que o Doutor Rui da Orei acaba de apresentar, tivemos de facto dois excelentes exemplos da forma como, ou da viabilidade do funcionamento destas soluções. E penso que os números apresentados falam por si com este crescimento muito significativo e tirando partido, digamos, talvez do bom momento económico as exportações que se está a observar nas exportações portuguesas. Claro está que um dos propósitos deste projeto é, através da congregação, daqui da reunião, das pessoas que estão presentes e que têm acompanhado as reuniões, extrairmos algo mais. Digamos, eu diria que o conhecimento, o state of the art, sobre a viabilidade e estes fatores críticos e elencados, agora, quando o Doutor Rui da Orei conclui a sua apresentação, quer relativamente à competitividade, quer relativamente à competitividade da caminagem, simplificação administrativa, combinação de cargas, e a frequência, de facto, tocou nos pontos, aquilo que são os pontos cruciais. Pronto, mas, sendo isto, aquilo que nós gostaríamos agora era de lançar aqui para a audiência há aqui um conjunto de ideias, chave, pontos, questões, que nós gostaríamos de ver debatidas, aproveitando a oportunidade, de facto, de juntar este fórum que está aqui, e que lançávamos a discussão e lançávamos o convite à mesa, portanto, aos presentes, para comentarem. E algumas das questões que estão aqui, que foram debatidas e que foram novamente agora tocadas. Bem, a questão da necessidade ou não de existirem terminais portuários especializados para a operação de short-shipping, a viabilidade das soluções RORO, RORPAX, serviços RORO versus RORO, LOLO, aliás, e penso que também foi aqui abordada também pelo Dr. Rui Dorei. Os impactos que a adoção da Eurovinheta poderão ter, nomeadamente na medida em que, digamos, a solução rodoviária será obrigada a internalizar, portanto, as tais externalidades que não suporta, que vão ter que as começar a suportar. O melhor modelo de articulação dos atores da cadeia logística versus operador global, e aqui o desafio que talvez lançava o Dr. Rui Dorei para explicitar um bocadinho melhor a articulação com outros atores e dentro, digamos, levantar um bocadinho mais a ponta do véu, qual o papel da tecnologia e, de facto, aqui das soluções tecnológicas normalizadas e das interfaces e dos desafios que isto levanta, porque reparem, numa solução dos short-shipping, se a parte daqui, pegando aqui nas palavras do Dr. Rui Dorei, se o transporte marítimo não é a parte mais importante, a verdade é que o número de atores que estão envolvidos é maior e, portanto, aqui o desafio dentro deste paradigma da carga contenturizada de fazer o tracking, o tracing da carga e, de facto, como é que isso pode ser, e, havendo vários atores, qual o papel da tecnologia e, de facto, também qual o desafio para a simplificação da gestão aduaneira das próprias mercadorias. E, portanto, estas são aqui as questões que nós gostaríamos de ver da vossa parte, reflexões, mas gostaria, talvez, de lançar aqui o desafio ao Dr. Rui Dorei para clarificar um bocadinho melhor a articulação entre os diferentes agentes na criação da solução. Sim, nós, basicamente, aquilo que temos feito no fundo nesta curta distância, ou seja, nos transportes intra-europeus, nós somos os prestadores do serviço, ou seja, nós, perante o cliente, prestamos a totalidade do serviço. É crítico para a montagem de soluções o estabelecimento de parcerias com o destino e posso-vos dizer que nós, por exemplo, hoje em dia, a este nível marítimo, nós fazemos entregas com janelas de duas horas no dia X em determinado cliente no destino. Ou seja, nós, na prática, acabamos por entregar praticamente como um camião, e digo isto quer em Itália, quer em França, quer na Bélgica, quer na Holanda, ou seja, onde seja, nós, no fundo, acabamos por agregar uma linha marítima, logicamente, quer seja nossa, quer não seja nossa, e a esse respeito temos parceiros, como é a MSC, que está ali connosco e que é um dos nossos grandes e principais parceiros. E depois, uma parte importante do segredo da solução está na construção da parceria certa no destino. Parceria é essa que nem é necessariamente a mesma para todas as indústrias. Porquê? Porque cada indústria tem uma especificidade muito própria, tem as suas regras de negócio e, na realidade, é preciso que nós correspondamos a essas regras de negócio. e, como digo, de facto, há uma dificuldade na solução marítima versus camião, que é, por um lado, a maior burocracia, nós não conseguimos fugir a ela por razões de segurança, enfim, há muitas entidades envolvidas, os portos, as alfândegas, etc., que acabam por ter uma intervenção no processo e que o tornam muito mais complexo. Nós tomamos isso para nós e, portanto, aquilo que oferecemos ao cliente é, na realidade, a certeza de que uma carga saída daqui hoje é entregue no dia tal, às tantas horas, no armazém X do cliente deles. Vários clientes também, como referi na apresentação, adotam uma estratégia de também ter plataformas perto dos clientes. Então, nós fazemos o abastecimento das plataformas e, depois, são feitas entregas por estas plataformas aos clientes finais. Isso funciona quando se trata de produto banalizado, ou seja, produto que não tem especificações para um cliente em concreto. No caso de produtos que têm uma especificação que dizem respeito a uma encomenda determinada, depois tem de ser feita a entrega direta desde a origem. Muito obrigado. Senhores, gostaria de levantar, então, o desafio a que fizessem, levantassem questões, aproveitando a oportunidade. de ser feita. Obrigado.